Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos, aqui é o canal do Alberto Santos Locutor, o canal do povo de Deus e nesse vídeo muito importante é um vídeo tutorial que vai ensinar você a como você sai da sua casa, vai para um comércio local, pega o microfone, coloca a caixa de som ali e faz um trabalho maravilhoso como locutor comercial, ajudando o comércio local aí da sua cidade de forma correta, mostrando para você que equipamento você deve usar, mostrando para você a hora certa de você falar, apresentando o trabalho também das parcerias com outros locutores e trio elétrico, que pode acontecer aí na sua cidade uma parceria legal. Esse vídeo visa apresentar para vocês como que é o trabalho de um locutor comercial, um locutor que vai trabalhar lá na rua, lá no comércio com a sua voz, ele vai falar lá ao vivo na frente da loja. Mas nós vamos apresentar também um vídeo aqui no canal, vou deixar até numa playlist de como você trabalha como locutor dentro da sua casa, no estúdio aí dentro da sua casa, tá bom? Bom, quero agradecer nesse vídeo também em especial a um grande amigo, o locutor Elton Silva, que foi um camarada, um parceiro, falou comigo, Alberto, cara, sua voz é muito legal, tem um timbre muito bom, só que eu particularmente acho a voz dele fenomenal, eu vou colocar um pedaço da voz dele aqui, ele tem um timbre de grave fantástico, Elton Silva, um grande amigo, companheiro, locutor também da região dos lagos, que me ajudou e me colocou lá no ramo da locução, falou, vamos embora, Alberto, já foi a farmácia para você falar. E aí eu fui com a caixa de som lá e fui fazendo o trabalho e a gente foi embora, não parou mais, né? Porque eu trabalhava mais com gravação, gente, mais no estúdio interno e carro de som, filmagem, trabalhei muito com filmagem de casamento, essas coisas, e agora a gente tem trabalhado bastante com locução e também dentro da plataforma do YouTube, que a gente tem ajudado muita gente a reconhecer a palavra de Deus. Então eu quero agradecer aos meus amigos que me ajudaram e esse é um deles. Eu vou soltar aqui, só para vocês terem uma ideia, a voz do locutor Elton Silva na abertura de um programa que eu faço aqui no canal, chamado Mensagens que Edificam. Vamos ouvir a voz do locutor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, prepare o seu coração. Está começando o programa Mensagens que Edificam. Apresentação, Evangelista Alberto Santos e Liliane Chagas. Tá aí, pessoal, a voz do locutor Elton Silva. Lembrando que nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês que tipo de equipamento você pode usar, que tipo de microfone sem fio, que tipo de caixa de som. Eu, no meu caso, trabalho com uma caixa da JBL com alto-falante de 15 polegadas, uma caixa muito boa, de muita qualidade. O pessoal que passa na rua fala, rapaz, que som que sai essa caixa. Então é muito importante também que equipamento você vai usar. Tem outras marcas também muito legais no mercado, mas eu, particularmente, tenho trabalhado com a JBL. Gente, vamos agora então apresentar esse vídeo. Eu vou caminhando no carro, mostrando tudo aí, todo o trabalho, dando algumas dicas para você que deseja trabalhar com locução e faturar aí pelo menos uns 4 a 6 mil reais por mês trabalhando com um locutor. Vamos lá, pessoal, mostrar para vocês na prática como é que é o nosso trabalho nas ruas, como que a gente chega lá no começo, como é que liga a caixa de som, chegar sempre mais cedo para você ligar os equipamentos, ter microfone também de reserva, né? É bom ter um microfone de reserva, nem que for microfone de fio. Essa primeira farmácia que a gente vai chama-se Farmácia Indiana. É uma rede de farmácias que a gente tem aqui na região que está crescendo bastante e a gente está ajudando, né? Ajudando a divulgar o trabalho delas. Essa primeira loja é no município de Timóteo, né? E aqui nesse município, a primeira pessoa que abriu a porta para mim trabalhar chama-se Maurício. Ele tem uma sapataria, uma loja... Na verdade, ele tem duas lojas de sapato, né? Ele é o maior vendedor de sapato aqui da região. Ele falou, vou dar uma oportunidade para você, Alberto. Você tem sotaque diferente, né? E é bom, é bom a gente revezar de vez em quando. Então, quero agradecer ao Maurício que abriu essa porta para a gente. Dali, foi embora. Aí, um foi chamando, outro foi vendo a gente trabalhar, foi chamando. É assim que funciona na prática. Você faz um bom trabalho, outros comerciantes também te chamam, mas alguém tem que abrir a porta para você. Tem que achar, pelo menos, uma loja que acredite no seu trabalho, entendeu? Então, às vezes, você consegue aí, tem algum parente, algum amigo que trabalha numa loja, ó, fulano está querendo trabalhar com locução, bota ele aí para falar na loja. Às vezes, vai acontecer, até você tem que trabalhar de graça, né? Pode acontecer. É um teste, pá. Vou botar uma caixa de som, dá na mão dele. Às vezes, a primeira locução, às vezes, tem que ser até de graça. Mas depois, meu amigo, o serviço vai andando. Vamos lá. Vamos lá para a farmácia indiana, mostrar para vocês o nosso trabalho. Ó, estacionamento, se você tiver um mercado grande, você para sempre no andar superior, entendeu? Por quê? O primeiro andar deixa para os clientes do mercado. Olha o segundo, como é que tem espaço. Bom, pessoal, a cidade que eu gosto demais é essa cidade aqui. Muito organizada, é conhecida assim como a cidade do aço, né? A gente chama capital do inox, essa é Timóteo. Aqui está a farmácia indiana, que eu falei para vocês. Já tem uma equipe aqui. Hoje é um dia de ação especial. Então, aferição de pressão e de glicose de graça. Tem pipoca, tem algodão doce ali com o pessoal da Animart, está vendo? Então, o som já está ligado e a gente vai começar agora a fazer três horas de locução nessa loja. Pessoal, uma dica na hora de você ligar o equipamento, você utilizar essa chave de teste aqui, ó. Para você saber se a tomada é 110 ou 220. Porque se a sua caixa for, por exemplo, estiver lá nos 110, se ligar no 220, já vai queimar, tá bom, gente? Não esquece disso aqui não. Você quer cinco reais. Aí a loja também tem um encarte da publicidade, da oferta daquela semana, que também vai te ajudar e servir de guia para você falar. Não quer dizer que você vai ter que ler tudo que está aqui, não. Você vai falar alguns produtos principais. Você tem que observar sempre também os produtos que estão na promoção em destaque, né? Que é colocado na frente da loja, né? Por exemplo, a gente tem aqui várias ofertas. Vamos lá, vamos colocar aqui essa daqui, ó. Papel higiênico New Flock, R$11,99. Aí você tem esse aqui, ó, o personal, R$16,99, e assim vai. Você vai falar também desses produtos aqui. Dá um bom dia falar quem é você, entendeu? Vou mostrar para vocês como é que é feito isso. Bom, pessoal, vamos aproveitar um dia muito especial. Aqui é o Lofoto Alberto Santos, que vai estar com vocês hoje, nesse dia especial de muita oferta, na farmácia indiana Coração Centro-Norte, aqui da Sesita, em Timóteo. Você que está passando por aqui, pode chegar até a nossa loja, porque hoje tem aferição de pressão e de glicose, de graça, 0800. Corre para cá, vem para a Indiana, se é para o seu bem, a Indiana tem. A farmácia indiana por dentro, muito bem organizada essa loja. É bom você dar um alô também para a equipe, né, que está dentro da loja. Pega o microfone, fala com a equipe. Vamos dar um alô também para a equipe da farmácia indiana. Está todo mundo animado para atender o cliente aqui com todo o carinho que ele merece. Vai chegando, vai aproveitando esse dia especial com muita oferta. Parabéns aí para todo o equipe. Olha isso aqui, esse aqui é a cor da Rede Record, esse camarada aí. Então, e aqui na farmácia indiana, hoje com aferição de pressão e de glicose 0800, e o povo já vem chegando para cá para aproveitar. Pode comer aquela pipoquinha, o pessoal da Animarte, está animado aí, o pessoal da Animarte? Olha lá, o pessoal da Animarte aí, olha, para cá, vai Animarte! Aí, olha, ei, maravilha! Animarte com pipoca e é o lugar doce de graça aqui na frente da farmácia indiana. Traz as crianças para cá! Então, pessoal, uma coisa que eu queria falar com vocês também é a questão do som. Você não pode colocar o som também muito alto, porque senão incomoda o comerciante vizinho, né, que vai reclamar, olha, eu não consigo falar com meus clientes porque o som está muito alto. Então, você não pode botar o som muito alto. É uma dica muito importante para que você volte sempre a ser convidado para trabalhar naquela determinada loja, tá bom? Pessoal, é o destaque que já está na loja. Muitos produtos em destaque, você tem aqui, olha, sabonete da Bioflare, 180 gramas. Você vê que é um sabonete que tem o dobro do peso, tá vendo? É um sabonete bem interessante. Você vai falar sobre ele. Pegou o microfone, está andando dentro da loja, você vai falar. Olha, hoje tem também promoção aqui com um sabonete da Bioflare de 180 gramas. O cliente que levar três sabonetes desse hoje vai pagar apenas R$11,99 aqui na Pivar de Barato. Vende com a massa indiana. Pessoal, uma outra dica interessante é o locutor não precisa ficar falando toda hora. Você fala um pouquinho, ainda assim, de 40 segundos, um minutinho. Você para e espera um pouquinho, a musiquinha vai tocando. Se você observar que vem gente andando na rua, vem uma quantidade grande de pessoas vindo pela rua, aí você fala naquele momento. Aí uma parte daquele grupo entra na loja, você para de falar. Por quê? Porque o vendedor lá no palcão, as meninas que estão atendendo a perfumaria, precisa dar atenção àquele cliente. Então, se você ficar falando junto também atrapalha. Isso é um macete importante, tá? Pessoal, outra dica interessante é o seguinte, você vê uma promoção destacada, você vai falar assim, ó. Creme dental Colgate, total 12,90 gramas. D, aí você fala assim, D, R$11,49 por apenas R$6,99. Bom, pessoal, outro trabalho importante na cidade é o trio elétrico aqui, ó. Da Coto, pobrecidade. Bem que roda divulgando o Marcelão, grande amigo do locutor. Manda ver, Marcelo, manda ver, Marcelo. A farmácia indiana promove a maior assunto de venda, Silvalino, Marcelo, já viu? Passamos aí a família, chama todo mundo. Vamos de Tureira. Vamos de Boel, Marisa, o Nacional. Hoje tem promoção, tem Ninho Forte, mais instantâneo, 380 gramas, com R$23,99. Bom, galera, importante também é a parceria. A gente tem vários amigos locutores, está aqui Marcos Andrade. Esse aqui também é um veterano de guerra da drogaria Pacheco, aqui de Timóteo. A gente tem vários parceiros, colegas, locutor. Esse é aquele que imita o Silvio Santos. Vamos soltar ele aí pra vocês. Olha só, uma ganha que eu vou te chamar. Veio pra cá, vai rodando. Olha só, mas era possível. Aqui na Polonia Passivo, você compra e ganha. É um aniversário premiado, a cada R$20,00, você pode ganhar uma bilhagem inesquecível. Olha, vai, será possível, vai. Ai, 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 olha. É, tá bom. Pessoal, esse vídeo está sendo gravado em 15 de setembro de 23, hoje. É um dia de inauguração de mais uma grande loja da região mineira. Essa é a Araújo, Timóteo, inaugurando hoje. Vou mostrar pra vocês aqui, porque é a inauguração de uma grande loja também. Olha, essa é a loja Araújo, também tem drive-thru. O cara entra com o carro de um lado e sai do outro com remédio, sem precisar sair do carro, tá, gente? O que é que está essa loja aqui, olha. Vamos lá, pessoal. Agora, segunda missão do dia, vamos para o segundo serviço, inauguração de uma loja no bairro Bom Jardim, município vizinho de Patinga. São 20 quilômetros, bora pra dentro. Vamos lá, inaugurar uma loja agora. Quatro horas de locução. Vamos nessa, então, o segundo trabalho, Loja Érica Cristina, comemorando, então, seu primeiro aniversário da loja. Vamos ver, é uma loja de roupa muito chique, tá? Umas roupas bem bonitas aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Aí, pessoal, olha. Bairro Bom Jardim de Patinga, nosso terceiro trabalho agora, Para a gente encerrar. Tá aí, pessoal, o encerramento do nosso trabalho, apresentando o resultado do dia, Trabalhado até aquele horário da noite. Eu vou mostrar pra vocês. Isso porque o dia estava muito legal. Não quero dizer que você vai ganhar. Não quero dizer que você vai ganhar 400 por dia. Vai ter dia que você só vai ganhar e os 190 reais, ou 170, que seja o único dia que trabalha. Às vezes você só vai trabalhar à tarde. Geralmente são quatro horas de trabalho na minha cidade, tá? Então, 45 vezes quatro, você vai ter 180 reais, tá bom? Vai ter gente que vai aprender a trabalhar com locução, vai falar assim, Pô, legal, vou tentar fazer os 400 por dia. Mas é uma ralação forte. Chega de noite, você está moído. Você ganha os 400 reais. Não se esqueça em despesa de gasolina ali. Dos 405, você tem que tirar 35 da gasolina e 20 do almoço. Então, 35 com 20 já dá 55. Então, 405 menos 55. Quanto é que deu de lucro? Dá mais ou menos aí de lucro, uns 350 reais que você pode ganhar com locução, tá bom? Isso no trabalho de rua. Mas o trabalho de dentro da cabine, tem gente que ganha muito mais dentro da cabine. No seu trabalho em casa, fazendo aí trabalho de produção de conteúdo para o pessoal comerciante. Você vai fazer aquela vinheta para rodar nas motos, para rodar nos carros de som. No meu caso, aqui na minha cidade, avalia numa faixa aí de 70 reais uma vinhetazinha de até uns 30 segundos, tá? E esse tipo de trabalho também é interessante. Mas é um vídeo separado que eu vou fazer para vocês. Se você gostou do vídeo, clique aí em gostei, dê um joinha. Você pode também se inscrever no canal. Você vai lá e clica assim, ó. Inscreva-se no canal, clique no sininho e ative as notificações. Toda vez que eu colocar um novo vídeo, você recebe a notificação no seu celular. Muito obrigado por você ficar aqui até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que você que é locutor, que já trabalha na sua cidade, deixa seu comentário aí. Como é que funciona aí na sua cidade, hein? Quanto é que é a hora aí da locução na sua cidade? Deixa seu comentário, alguma coisa que eu esqueci, porque não dá para falar tudo. Você pode acrescentar aqui na descrição. Valeu! Um abração e até o próximo vídeo aqui do canal. Canal do Alberto Santos. O canal do povo de Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.